Tem uma matéria já, já aí? Já vamos viajar até o Teatro Francisca Clotilde. Lá está acontecendo um seminário da Justiça do Trabalho, não é isso? Começou ontem, está rolando no dia de hoje, então a Helen Castro esteve lá com o Lúcio Reis para fazer essa matéria para todos vocês, curtindo o Passando Geral no Sistema Sinal de Comunicação. Vamos acompanhar. O Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, por meio de sua escola judicial, instigado pela ideia de integração e fortalecimento da atuação da Justiça do Trabalho no interior do Estado, promove o Seminário Regional de Direito Material e Processual do Trabalho na cidade de Aracati, por seu destaque como grande polo de operadores do direito no litoral leste do Estado. O evento acontece no Teatro Municipal Francisca Clotilde. O município é a primeira cidade do interior do Estado a receber o seminário, como destaca Paulo Regis Machado Botelho, ele que é diretor da EJUDE 7. Aracati foi a primeira capital do Estado do Ceará, a jurisdição da vara abarca vários municípios, ela é sediada em Aracati, e foi um consenso na escola. Vamos fazer, vamos iniciar pela cidade de Aracati, e também para homenagear um colega, um colega muito estimado, não só pelos magistrados, mas pelos advogados e pelos servidores, que é o doutor Roberto Maia, que faleceu no exercício da jurisdição aqui na cidade de Aracati. Então, é um simbolismo de fazer uma homenagem ao nosso amigo, ao nosso colega, por tudo que representou, de bem atuar, de se relacionar com toda a sociedade, com os advogados, com os colegas, com os servidores. Então, o Roberto era quase unanimidade aqui em Aracati. Então, o tribunal, através da sua escola, resolveu realmente fazer este evento aqui, e também pela história, a bela história do município de Aracati. Como eu disse na minha fala, no momento da abertura do evento, Aracati, dos belos casarões, das belas praias, e da história de resistência do seu povo, simbolizada por Dragão do Mar. O evento começou na noite desta quinta-feira, e segue nesta sexta-feira, com os mais relevantes temas jurídicos trabalhistas da atualidade, além de temas afetos aos interesses e peculiaridades da região. Maria Roseli Mendes Alencar, que está como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, declarou aberto o seminário. Dez anos atrás, eu tive a oportunidade de instalar a vara do trabalho de Aracati. Na época, estava na presidência do tribunal, coube-me também o encargo de implantar o processo judicial eletrônico. Esta vara já nasceu eletrônica, 100% eletrônica. Então, depois de dez anos, estou aqui, mais uma vez, coincidentemente, na presidência do tribunal, para abrir este seminário. Muitas lembranças boas quando a senhora volta para o Aracati. Como é que a senhora está vendo a cidade hoje, nessa nova visita? Eu vejo, eu vi que a cidade está modernizada. Na época, nós não tínhamos, vocês não tinham esse espaço. Eu não vim, antes fiz uma visita, e na época voltei no dia do evento, mas eu vi que a cidade está mais iluminada, movimentada. Este prédio, para mim, foi uma grata surpresa. Sabia que ia acontecer em um teatro, mas eu não sabia da história dele. Foi uma grata surpresa. Experientes juristas de projeção nacional estão entre os conferencistas escolhidos pelo Conselho Consecutivo da EJUD7 para compor a programação. Além dos magistrados e servidores da Justiça do Trabalho, as inscrições são franqueadas a advogados, procuradores, estudantes e demais interessados. O evento tem parceria total com a Prefeitura do Aracati. Fico muito feliz pela grandeza, grandiosidade, representatividade desse grande evento organizado pelo Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, aqui com toda a sua parceria dentro da magistratura, com o Ministério Público, com a Ordem dos Advogados. E está acontecendo em Aracati, portanto, é muito simbólico, marca a data, marca, portanto, uma representação muito grande. Mas eu olho também por outros dois lugares. Primeiro, a alegria de ver Aracati começando, já há algum tempo, começando a ter condições de receber eventos como esse. As pessoas começam a olhar para Aracati, quererem virem para Aracati, olhar o que está acontecendo, o que de fato está acontecendo, muita coisa boa. E essas coisas é que atraem, normalmente, a vinda de, por exemplo, um evento como esse. E o terceiro, falo já como técnico de turismo. As pessoas, o turismo, o grande negócio do turismo é o turismo de eventos. São aquelas pessoas que vêm para congressos, seminários como esse. E são pessoas que mais gastam, são pessoas que mais tempo perduram, e são pessoas que deixam mais resultados com a sua vinda. Para além disso, são pessoas aqui formadoras de opinião. E eu tenho certeza que a palavra de qualquer uma dessas pessoas lá fora sobre o novo Aracati que eles estão encontrando aqui vai repercutir muito favoravelmente, vai ter muito impacto para as pessoas que, com certeza ouvindo, vão querer vir também para o Aracati.